É bonito este de ir junto das pessoas, partilhar um bocadinho do dia, não é? Ah, e fazem muito bem. Eu acho que isso vai ficar muito marcado. E o bolo, segundo eu li, é do Hélio Loureiro. Diz que tem 150 quilos, portanto, acho que vai dar para todos. 250 ovos. 250 ovos? É sério? O que é que você tem escrito? 60 quilos de açúcar, 60 quilos de nozes. O quê? É verdade. E é o tal que tem a decoração de filigrana. Da filigrana, sim. Vai ser todo branco, sobre branco. E depois vai ter o desenho da filigrana, com certeza, com o doce, com ovos. Com claras de ovos. Com claras de ovos. Com as claras de ovos. E o chefe disse que ele vem feito do Porto, mas depois vai ser montado cá. Ai, meu Deus, que aventura que isso é. Quando será o vestido de noiva? Vai ser simples. O vestido da mãe eu gostei muito, na altura. Vai ser simples. Eu gostei muito. Já se sabe, ela já disse que não vai... Aliás, a estilista, a pessoa que está em carrego de vestido, já disse que não vai ter ordenamentos. Vai ser muito princesa. A notícia de Espanha, o vestido dela não era um vestido com grandes bordagens, era um vestido simples também. A Tauia. A Kate também tinha um vestido lindo e sim. Sandra, mas não há aqui as fotografias dos casamentos. Já temos. Os casamentos. Tirando a Lady Di, que tinha um vestido muito princesa. Não, não é exagero para aquele tempo, filho. Oh, filho, mas era um exagero. Está bem, está a olhar agora com isto. Imagina a Maria dentro daquele vestido, a receber agora a alta. Aqui estão alguns. Alguns. Portanto, temos a princesa Diana ali no início, bem anos 80, não é? Sim, é os anos 80, completa. Rainha Letícia. Charrena. O da Rainha Letícia tinha ali umas modernices. É impressionante como o grafismo consegue recortar bem o vestido de noiva. É mesmo de aplaudir, acho extraordinário. Brutal. Trabalho magnífico. O da Charrena lembra-me de gostar na altura. O da Kate era... O da Kate era muito... As bordadas não tinha. Não, mas o da Meghan Markle é muito género... Era muniço. Era muniço. Eu acho que é partido com o da Meghan Markle. Será mais assim, Sá. Não sei, porque ele diz que vai ser... Ela diz que vai ser princesa, tipo princesa. Depois, com uma cauda grande, com... Sem... Ou com poucos bordados. Sem grandes... Sem grandes frufruos, nada. Vai levar a tiara... É a tiara. A tiara da manhã. A tiara da Dona Amélia. Os brincos da mãe, a infanta vai usar os brincos que a Dona Isabel usou no casamento. Ah, que giro. Que foi uma oferta que a mãe da Dona Isabel, a Dona Raquel da Herédia, lhe deu como presente de casamento. Que giro. Sim. E o anel do noivado da Dona Isabel? O anel do noivado. O anel tem uma história muito. Tem uma história. Tem um diamante. Tem um diamante. Tem um diamante. Dos brincos, não é? Dos brincos da avó. Da avó da infanta. Portanto, que era a princesa. Também se chamava Maria Francisca. Que era a princesa brasileira. Da Orleans e Bragança. Portanto, tiraram o diamante dos brincos para fazer o anel. E em conjunto, diz que em conjunto, com o projeto que o... O noivo com o chão. O noivo. Exatamente. Porque quando o noivo, o Duarte Martins, pede a infanta em casamento na Indonésia e leva o anel, já os pais... Sabiam. Em Timor. Em Timor. Precisamente, enganei-me. Perdão. Em Timor. Já os pais, portanto, os núcleos de Bragança já sabiam. Já tinham engendado ali um arranjinho. Arranjão, porque acho que o brilhante é lindíssimo. É lindo. O anel é lindo. Eu não consigo ver o anel daqui. Tu consegue? Então sim. Então tem assim os brilhantes.